Olá pessoal, tudo bem com você? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês diretamente da TVOP, a TV feita por você. E hoje nós temos mais um pré-candidato pelo município da nossa cidade de Umarama, que é o Marcelo. O Marcelinho como ele é conhecido, né? Marcelo Adriano da Silva. Então, ele é o pré-candidato à prefeitura da nossa cidade. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com ele. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com o Marcelo Adriano por aqui. O pessoal conhece sempre ele, o Marcelinho. O Marcelinho da revista Saúde. É assim que ele é conhecido. Não sei se ainda está com a revista Saúde, né? Ele e o Wesley, que ele é o sócio, né? Isso. Vocês são sócios na revista. Se estão ainda com esta revista. Tudo bem contigo? Ô, Tamiris, tudo bem? Mais uma vez uma satisfação, viu? Muito feliz em te receber por aqui. E, assim, a você é uma presença agradável. Obrigada. As pessoas que estão perto de você, você reflete Deus. Amém, obrigada, Marcelo. Você é uma pessoa muito gentil, muito simpática, com muito carisma. Obrigada. Isso nos encanta, viu? Muito obrigada. Você é muito carinhoso e elegante. Marcelo, eu não imaginava que você até fosse sair, né? A pré-candidato também, à prefeitura da cidade de Humoarama. A cidade onde nos recebeu de braços abertos. A partir de que momento que você decidia, falou assim, eu vou sair pré-candidato da cidade de Humoarama? Você já tinha saído outras vezes, né, na política, mas não foi muito feliz. Mas fez uma campanha muito bonita. Isso. E agora você está saindo novamente. Fala um pouquinho da sua história na política. Tamiris, eu sou formado em história. Eu sou graduado e pós-graduado em história. Aqui, pela Unipar, aqui de Humoarama. E eu sempre gostei de política. Sempre acompanhei, sempre estive engajado. Estou filiado no partido Cidadania faz 10 anos. E sempre acompanhando. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual. Fiz 15 mil votos. Aqui, o Humoarama, quase 7 mil. E em 2020, eu seria candidato a prefeito. Mas naquele ano, eu fui contemplado, graças a Deus, com um rim. Eu fiz o transplante de rim em janeiro daquele ano. Em seguida, veio a pandemia. E isso não permitia que eu saísse de casa. Então, eu não pude ser candidato. Depois, me tornei secretário de indústria e comércio, junto com o prefeito, na época, Pimentel. E foi uma bela experiência. Ter ficado ali por dois anos me inspirou muito. Por conhecer a máquina pública. Saber o que o Humoarama pode. E pode muito. Nós podemos muito mais. Verdade. Então, isso me credencia e isso, eu já vinha pensando em ser pré-candidato, ser candidato, depende das convenções. E estamos caminhando, criando vários projetos que vai desde a zona de ZPE, zona de processamento de exportação, até a academia do idoso, que é uma academia, que só tem uma aqui, o Humoarama, que é uma academia só. Essa academia é a academia da saúde, na verdade. Só existe uma unidade aqui, que é aqui no Belvedere. Então, eu acho que o Humoarama poderia ter 10. Então, porque assim, quem banca... Pelo tamanho da cidade, do município, né? Com certeza. Quem banca essa academia da saúde é o governo federal. Então, eu vejo assim, são projetos que fazem a diferença na vida de muita gente, que a gente pode fazer mais, sem gastar, né? Porque é tudo bancado pelo governo federal. Então, são vários projetos, são várias cabeças pensando. E agora nós criamos o canal para que as pessoas dêem a sugestão, opinião, sugestão, soluções. Nós estamos recebendo dezenas e dezenas de mensagens todos os dias, as pessoas dando a sua sugestão. Então, é uma forma de ser democrático. Um plano de governo não pode sair de dentro de uma sala por meia dúzia de pessoas. Nós precisamos da opinião de todos os moramenses. Então, nós criamos esse canal para permitir essa participação. E a gente está tendo muito sucesso nesse quesito. Agora, quando você foi também candidato, né? Tanto ao prefeito, você foi candidato a deputado, você viajou muito. Você foi para grandes centros, você conheceu deputados importantes, você entrou no mundo da política de uma forma, assim, muito especial. E disso tudo, você, com certeza, hoje tem uma bela bagagem, né? Com certeza. A primeira bagagem, que eu vou dizer assim, aquela bagagem primária, foi a revista Saúde. A gente começou aqui o Moarama, nós éramos funcionários de uma gráfica, eu e o Wesley. E nós levamos essa revista para 48 cidades do Brasil. Dessas 48... As franquias? As franquias. Das 48, 12 eram capitais. Então, nós percorremos e conhecemos empresários, projetos, pessoas. E isso, assim, deu muita bagagem. Relacionamento também, aprendi muito a se relacionar com as pessoas. Aprendi muito. E com a passagem na política e também com essa bagagem que eu tive, essa oportunidade, lá dentro da prefeitura, olha, é muita bagagem, eu preciso colocar isso à disposição das pessoas. E o principal, que é o amor pelas pessoas, é querer ajudar. O que me satisfaz é fazer pelas pessoas. Sempre. Porque existem três tipos de políticos. Existe aquele que entra na política só pensando em ganhar dinheiro. Existe o outro tipo de política só por ego. Quer ser prefeito, quer ser vereador, só por ego. Existe, que é uma minoria, aqueles políticos que gostam de fazer pelas pessoas. O amor. O amor. Que gosta de ver, quer ver uma idosa, por exemplo, ser contemplada com uma moradia. Nós temos um projeto que é o condomínio do idoso. Existe, assim, em várias cidades aqui do Paraná. O Marama não tem. E o Marama não tem. Esse condomínio do idoso, são esses projetos que me motivam a ter coragem para dar a cara, a tapa. Não é fácil. É uma pressão muito grande. Mas esses projetos que você sabe, nós sabemos que é possível, é possível realizar, é que nos motiva. É como a academia da saúde. É como a volta dos terminais para a integração do transporte público. Porque o transporte público da nossa cidade acabou quando acabaram com os terminais, com essa integração. Porque hoje, uma pessoa que sai lá da Jabuticabeira, para ela chegar lá no parque industrial, ela tem que pegar duas condições. Antes de integração, pagava só um bilhete. Hoje, precisa pagar dois bilhetes. Então, isso afastou e dificultou a nossa cultura de usar o transporte público. Eu já usei muito o transporte público. A gente sabia os horários, tudo certinho. Tinha muita circular, muito ônibus. Muitos horários para a gente pegar a condução. Então, e hoje, é uma dificuldade enorme. É da zona azul. É inconcebível um arame, um polo regional do comércio, da saúde, dos eventos, não ter uma zona azul, um estacionamento rotativo. Tudo falta de coragem, de vontade, falta de colocar energia, falta de elencar as prioridades da nossa cidade. Olha, isso aqui é prioridade número um, essa é número dois. Então, são várias prioridades que estão afetando muito a vida das pessoas. Como a falta de creche, por exemplo, de vagas em creches. Nós tínhamos 900 crianças na fila. A justiça determinou que o município desse um jeito. E o jeito que deram foi muito esdrúxulo. Porque hoje as vagas são de meio período. Mas uma mãe que trabalha no comércio, trabalha na indústria, ela trabalha integral. Com quem ela vai deixar essa criança? Verdade. Então, isso foi uma tarefa, uma tarefinha de casa, que não foi feita por outros prefeitos do passado. Que deixaram chegar nesse ponto. Então, são esses projetos e essas coisas que nós precisamos botar energia, força para construir. Verdade. E falar em creche, falar em força, falar em amor, você tem três filhos. Sim, tenho três filhos. Tenho o Salif, de 25 anos, a Isabela, de 10 anos, e agora o Bernardo, que vai fazer 10 meses. O Bernardo é o último? Espero. E o interessante também é que os meus três filhos, os três filhos nasceram todos no dia 9. Ah, é? É. 9 de novembro, 9 de abril, e o Bernardo nasceu em 9 de setembro. Olha só que espetáculo. Todos os três no dia 9. Isso é uma, como é que se chama, um mistério. É. Mistério da fé. E a Daiane, Daiane Fresca, sua esposa, eu conheci ela como modelo, é uma mulher muito linda. Ela trabalha na sua clínica. Isso. Que tem a clínica. Sim. Como está a clínica? Quanto tempo tem a clínica? Quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos vai para cinco anos. Lá é um centro de saúde onde nós damos a oportunidade para as pessoas que não têm convênio, as pessoas que precisam economizar, a consulta lá é mais barata, né? A odontologia também é mais barata. Então, a gente atende, assim, o Moarama em toda a região, são mais de 20 mil clientes. Nossa, e já? É, já. Porque a gente atende com amor. É amor pelas pessoas. Com amor, profissionais atendendo, né? Exatamente. Isso é muito bom. É. E ela está lá atendendo. Ela, né? Ela tem a Ronise lá também, que é a nossa sócia. A Ronise começou lá, né? Foi. E ela também é professora. Professora e futura arquiteta. E mamãe, né? É tanta coisa. É. Mamãe. E mamãe. Que é uma tarefa não muito fácil, né? Mas a mãe sempre dá o jeito. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já para continuar o meu bate-papo com o pré-candidato à Prefeitura da cidade de Moarama, o Marcelinho, Marcelo Adriano. Volto já. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. De volta do nosso Apoio Cultural, então hoje nós estamos batendo um papo bem gostoso, descontraído, com o pré-candidato à Prefeitura da cidade de Moarama, Marcelo. Marcelo Adriano. Eu prefiro chamar ele assim, né? É o Marcelo Adriano Lopes da Silva. Mas o Marcelo Adriano, todo mundo conhece. Pra falar nisso, porque você ficou conhecido como o Marcelinho da Revista Saúde. A Revista Saúde continua? Continua. Sério? Ela é muito forte, viu? É online. É um dos portais... Ela está online hoje. É online. Porque, olha... Chega de papel. É, assim, algumas unidades, que existem ainda algumas unidades, que ainda fazem impresso. Aham. Mas o nosso forte hoje é online. Sim. Esse portal nosso é desde 2009. Nós temos mais de 20 mil médicos cadastrados lá dentro. Então são muitas matérias, muitas informações. Então as pessoas acessam muito. Eu fui uma. Quando eu precisava entrevistar um profissional da saúde, eu procurava a revista. Opa! Então, através da revista Saúde, eu conheci muitos médicos na cidade de Moarama. Marcelinho, vou te fazer uma pergunta. Você é eleito. Marcelinho foi eleito, prefeito da cidade. O que seria para você, de imediato, a prioridade na cidade? Olha... Assim, no ato. No ato. Tem três, tá, Tamiris? A primeira coisa é fazer o mutirão da saúde para cirurgias eletivas. Isso é importante. Cirurgias e exames. Esse seria para a gente ter mais de mil pessoas na fila esperando cirurgias. Então a gente teria que usar a estrutura dos quatro hospitais, né? Para eles trabalharem no contraturno. Teria que fazer uma engenharia, mas chamaria os quatro hospitais para conversar. Porque isso é muito importante. Olha, quem tem dor tem pressa. Quem precisa de cirurgia, nós temos que atender essas pessoas. Não é justo com elas ficar anos e anos aguardando. Então o primeiro ato é o mutirão das cirurgias eletivas e exames. Outra situação também é sobre a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, que é como se fosse a Zona Franca de Manaus, que é um grande parque industrial para exportação. Isso já está em andamento, está lá no governo federal. Isso aí já é algo de muito tempo, né? É, exatamente. Quando eu fui secretário, a gente correu muito com a ZPE. Com quatro meses a gente fez a licitação, passou todos os trâmites daqui, do município, do estado e agora está na União, está no governo federal. Só aguardando essa liberação, porque é a chance de um arama realmente ir para frente. Porque é a única forma que a gente pode atrair indústrias, indústrias nacionais e internacionais. Porque as indústrias que estiverem lá dentro não pagam impostos. Elas são atraídas pela isenção de impostos. Então, a ZPE pode ser uma mudança, sabe? Uma mudança real aqui na nossa cidade. No quinto ano, ao décimo ano, pode gerar até 10 mil novos empregos na nossa cidade. Verdade. É a forma que a gente pode fazer que o arama se torne a Chapecó do Paraná. Eu sempre digo isso, porque nós estamos geograficamente muito parecido. O Chapecó lá no cantinho, o Moarama também aqui no cantinho aqui do Paraná. E nós precisamos fazer que o Moarama seja a cidade do futuro realmente. Tem como expandir. O Moarama pode. E são muitos outros projetos. Olha, a implantação da Zona Azul, a questão da rodoviária velha. Lá nós podemos criar ou um terminal urbano, rodoviário. Dar um outro destino para ela. Ou podemos criar lá um feirão, um mercadão. O Moarama não tem um mercadão. Nós podemos organizar isso, porque é muito feio para o Moarama aquela situação de abandono. Até o entorno é muito feio para a nossa cidade. Então, o povo de Moarama não merece isso. E quem tem que organizar isso é o município, é o prefeito. Então, é uma das iniciativas. E a volta da integração dos terminais. Porque ou o Moarama vai ter a tarifa zero do transporte público, ou ela precisa dobrar as linhas para que tenha mais circulação de ônibus, com a integração de dois terminais. Porque o fluxo é grande de pessoas. Pessoas que saem para trabalhar e têm dificuldade, às vezes, de um transporte coletivo. Exatamente. Outra questão também é a questão do nosso trânsito. Causa muito acidente. É, o trânsito no Moarama, nós precisamos criar uma nova, trazer uma empresa para fazer uma nova engenharia de trânsito, de tráfego. O Maringá fez isso. Nós precisamos se espelhar. E deu certo. E deu certo em Maringá. Isso foi lá nos anos 2000, essa mudança. E o Moarama chegou ao ponto que alguém tem que ter coragem para fazer. Tem que ter coragem, não vai ficar em cima do muro. Tem que fazer. O que for bom para a nossa cidade, nós precisamos fazer. Eu acho que, com todo o seu plano de governo, é muito lindo, muito bom mesmo. E quando se tem um plano de governo, como você viajou muito, você conheceu pessoas importantes no meio político, ou se você quer fazer alguma coisa, uma melhoria na cidade, você tem ajuda do governo. Com certeza. Você precisa ser articulador. Na minha vida toda, eu tenho muita facilidade para lidar, para relacionamento com as pessoas. Eu viajei muito para Brasília, fui muito bem recebido lá, aqui também em Curitiba. Então, e o Moarama, Tamiris? Ela tem um orçamento gigantesco. O Moarama está para chegar a um bilhão de reais, o orçamento anual de Moarama. É muito dinheiro. O que basta é organização, planejamento, organização. Se organizar para o dinheiro não ir pelo ralo. Porque cada centavo é importante. Cada centavo pode fazer a diferença na vida de uma criança, de um jovem, de um idoso. Então, é isso que eu penso. E é isso que nós vamos implantar. Uma gestão de qualidade. Uma gestão pública de qualidade. Com pessoas capacitadas. Pessoas que, às vezes, vai lá trabalhar, mas que é técnico daquela área. Se você for colocar pessoas desqualificadas, realmente não vai conseguir produzir, não vai ter autoridade para você ir em Brasília, para você ir em Curitiba e conversar, de repente, com um secretário de Estado ou com um ministro. Você tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você nem sai aqui de Moarama. Nós podemos deixar nossa cidade de Moarama no topo. Com certeza. Tem tudo para isso. Essa cidade é maravilhosa, Tamires. Pessoas, realmente, quem vem para cá, fica encantado. A nossa cidade está arrumadinha, bem limpinha. Só tem que consertar alguns pontos. Ajudar as indústrias, os nossos pequenos industriais. Ajudar o pessoal do campo. Nós precisamos ajudar o pessoal da agroindústria. O agro precisa. Exatamente. Nós temos a nossa terra aqui, o arenito. Nós temos que buscar as culturas que dão certo aqui. O peixe, nós já temos o boi, é granja de porco. Nós temos aqui já muitas granjas de... Vamos falar galinha, de frango, né, Tamires? De frango. A galinhada. Deu vontade de comer uma galinhada agora. Mandioca. Só que o que que... E o leite? O que que nós precisamos? É criar programas de estufas. Eu, quando passo aqui em Lovat, toda vez eu fico estarrecido, sabe? E fico indignado de ver toda aquela produção no chão ainda. Porque se... E quando é no chão, Tamires, só produz uma vez no ano. Se a gente criar um programa de estufas e você vai erguer, vai fazer em bancas, né, produzido em bancas, produz o ano inteiro. É falta de incentivo isso. O pessoal do leite, nós temos que fazer um programa para irrigação. Para que com aquela propriedade, você triplique a produção de leite. Precisamos também trazer para cá, ó, laticínio. O Marama não tem laticínio. É, fecularia. Nós temos na região. A região absorve toda a nossa matéria-prima, que é produzida no campo, vai para as indústrias da região. E o Marama não tem. Não tem laticínio, não tem fecularia. É uma pena. Frigorífico nós temos. Nós temos aqui o frigorífico esplanado. O pessoal sempre diz, aqui o Marama não tem. Tem. Frigorífico esplanado. Nós temos também a Caioá Carnes, que é uma cooperativa. Ah, é verdade. Que, olha, a Caioá Carnes é o futuro. É o futuro da nossa indústria, que é essa cooperativa. Tem que incentivar. Tem que pegar no colo, entendeu? Nós temos também a Co-Peru. Eu sonho, Tamires, que a Co-Peru seja no futuro uma Cevale. Mas para isso a gente precisa trabalhar. É possível. Você pega Palotino, uma cidade pequena, onde nasceu a Cevale. Você pega a Copacol, que foi em Cafelândia. Então, por que não Marama? Marama pode. E vamos trabalhar muito em cima disso. Com muita energia, com muita inteligência, com muita visão de futuro. E sempre com Deus na frente. Sempre. Viu só, gente, como é gostoso, né? Um pré-candidato. Nunca foi nenhum administrador político da nossa cidade, nem prefeito, nem vereador, nem deputado. Está aí cheio de projetos, cheio de sonhos. Isso é bom. Sem vícios. Eu vou te deixar bem à vontade para você conversar agora com o pessoal de casa. Dê seu recado para eles. Pessoal, povo de Marama, o que eu peço a vocês é que fiquem ligados lá no meu Facebook, Instagram, nas minhas páginas. Porque lá nós estamos colocando todos os nossos projetos, que é para vocês avaliarem. Mas também utilize o nosso canal no WhatsApp, mandando sugestões lá do seu bairro, o que está faltando lá. O que está faltando para vocês, o pessoal dos distritos também. Manda lá o recadinho, porque com certeza toda a informação vai ter sua importância para o nosso plano de governo. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz e muito confiante que o Marama com certeza será a cidade do futuro. Eu nem te perguntei que partido você é. Eu sou do Cidadania. Cidadania. Faz dez anos que eu estou no Cidadania. E o que me faz ser do Cidadania é a questão que o Cidadania é implacável contra a corrupção. O político ou o mandatário, pelo menos se tiver corrupção, no outro dia já expulsa. Não espera dizer assim, olha, tem que investigar. Não, já expulsa. Porque a gente não pode ser conivente com a corrupção. E é verdade. Porque isso está feio, né? Está feio. Está feio. Está muito triste, né? Muito triste mesmo. E danado que começa lá em cima, com os grandes, né? E nós temos que ficar calados e esperar ver o que vai acontecer. É triste, né, Marcial? É triste. Eu sou um idealista. Eu sou um idealista, sabe? E penso que no futuro, os nossos jovens, se a gente saber instruir e pregar a boa política, porque a política é uma coisa boa, basta ter pessoas boas também administrando. Então fique de olho, as pessoas fiquem de olho, principalmente no passado das pessoas. Muita gente fala assim, a política não presta. Não, a política sempre foi boa. Em qualquer situação você está falando de política, é as pessoas que entram nela. Que às vezes, né, leva tudo para outros caminhos não agradáveis para todos nós. Para mim, para você, para toda a população. Marcelinho, que Jesus abençoe a sua caminhada. Amém, amém. Tá? E foi muito bom te ver de novo. Opa, Tamires. Um dia, eu quero convidar o Marcelo para vir no programa da Tamires, para contar um pouquinho. Todo o processo dele, que ele entrou na fila do transplante de rim, nós dois temos história, né? E olha, Tamires, é só as pessoas que já passaram por tudo isso, eu devo isso. Esse rim que eu recebi de um rapaz que se acidentou de moto e faleceu, eu tenho que honrar. Agradecer a todo momento. Exatamente, porque mudou a minha vida. Eu estava sofrendo muito. Com certeza. Essa história vocês ficarão sabendo. Dentro de pouco tempo, ele estará no programa e vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Porque não é só ele, só eu, nós passamos por essa situação. Milhares de pessoas passam por essa situação. E quando ele fala de saúde, é porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é a dor, né? Então é isso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boa. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Que Deus o abençoe grandemente. Lembranças para a Dayane, para as crianças. E desejo tudo de bom para vocês. Eu fico por aqui. A qualquer momento eu volto com muito mais novidades para vocês. No programa da Tamiris, pela TV UP. A TV feita por você com amor, com carinho e com respeito. E claro, com o meu cenário novo, que está lindo. Muito obrigada a todos vocês por ficarem aí conosco esse tempo. Beijos e abraços. E até lá. Olá, eu sou o Thiago Coelho Gimenez, gerente do Agro, do Cicred, aqui do Shopping Paládio, em Umarama, da Cooperativa Vale do Piquiri. Estamos aqui para falar do novo plano safra e das linhas de crédito. O novo plano safra está para sair. Estamos aguardando como que vai ser. Ainda não temos definições, mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado. E as linhas de crédito que estarão disponíveis, né? Óbvio, que ainda não sabemos, mas o que a gente pode afirmar? Que custeios, custeio agrícola, custeio pecuário, o Moderfrota para aquisição de máquinas, as linhas do Pronar para atender o pequeno produtor, a expectativa, como todo ano já há muito tempo, vai estar disponível, tá? Com recurso, o Cicred está aqui para atender vocês em todas essas linhas e orientar em tudo que precisa. E ainda temos todos o aparato de seguro necessário para que você possa trabalhar com tranquilidade, assim como para atender os requisitos, para que você possa acessar as linhas, né? De maneira confortável e sem preocupar com o que pode acontecer no futuro, né? Então nós temos essa linha de seguro e toda a linha aí para atender as suas necessidades do agro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho